Os anéis centralizadores têm diversas cores e eles são separados, na sua maioria, por marca. Geralmente, carros da mesma marca têm o mesmo diâmetro do bore central, do apoio central do cubo. É claro que existem marcas, por exemplo, a Ford, que tem Fiesta e tem Fusion, e eles não vão compartilhar. Mas, no modo geral, eles seguem uma linha. O anel centralizador tem duas medidas, a medida externa e a medida interna. A medida interna é a que vai definir qual é a marca e qual é a cor do anel centralizador. Por exemplo, nos nossos rondinhas, eles geralmente são da cor vermelha, ou seja, a parte interna dele tem 56,1 milímetros, que é a parte central das rodas dos rondinhas. A Chevrolet tem um, a Volkswagen tem outro e assim por diante. Como eu expliquei em outro vídeo, o anel centralizador é importante para a gente alinhar a roda perfeitamente no cubo central da roda, para que, primeiramente, a roda tenha o apoio correto pelo centro e não pelos parafusos. No outro vídeo eu expliquei os perigos de prender só pelo parafuso. E, para que, na hora de prender as rodas, você tenha a exatidão, centralização da roda, para que você não force nenhum furo. E, lembrando, em altíssimas velocidades, qualquer meio milímetro de deslocamento, ela é progressiva, e você pode quebrar um prisioneiro, um parafuso e perder sua roda no meio do caminho. Só que, esse mesmo anel vermelho pode ter diversos diâmetros externos, e isso vai depender da roda que você estiver usando. Então, se você tirar a roda do seu carro, você vai ver que tem esse apoio central. É aqui que a roda tem que apoiar corretamente, não dependendo dos parafusos dos prisioneiros. E é aqui que você vai colocar o anel centralizador. Para mostrar, esse aqui é um Honda. Se você pegar o diâmetro dele, ele tem 56,1 milímetros. Então, o anel centralizador vai ter 56,1 milímetros. E aí, você vai pegar a roda que você quer colocar no seu carro, vai virar ao contrário. E, nessa parte interna aqui, que vai ser apoiada a parte externa do seu anel centralizador. Então, se a gente vier com uma régua aqui, eu vou usar esses dois furos como referência. Já que a régua não vai para cá, eu vou começar no 10 aqui, para a gente ter um início arredondado. E, se eu olhar aqui, deu 17,2. 17 menos 10, 72 milímetros. Logo, esse Honda aqui, para utilizar aquela roda, vai ter que pegar um anel centralizador vermelho, que tem 56,1 interno, e 72 milímetros externo. Então, o anel centralizador correto é o 56,1 e externo, 72 milímetros. Bom, para facilitar, algumas marcas populares de roda aqui no Brasil, como a Escorro, Momo, IBR e tudo mais, elas têm um padrão de tamanho interno da roda. Obviamente, as Escorro são iguais, as Momos são iguais, às vezes elas são iguais entre si. Então, caso você tenha uma roda Escorro e você compare com outra, você vai ver que ela segue o mesmo padrão. E muita gente errando, e loja de roda errando, falando, ah, é Honda? Ah, é o anel centralizador vermelho. E nem considera que as rodas também variam essa parte interna. Então, é errado dizer que qualquer anel centralizador vermelho funciona em qualquer Honda. Vai encaixar no Honda, mas não necessariamente na roda que você está escolhendo. Bom, e não esqueça de ver o vídeo sobre espaçador de rodas. Eu mostro o perigo que é usar uma roda sem anel centralizador, colocando de qualquer jeito, tá bom? Tem um link aqui na descrição. É muito importante assistir, porque são coisas simples, mas de extrema segurança. E se você gosta do conteúdo da Ninja, gosta de todas as aulas que a gente está dando aqui, seja membro do canal, dá uma força aqui para o canal da Ninja, para eu continuar fazendo esse tipo de conteúdo técnico e nichado. Dá muito trabalho criar aulas como essa. Então, seja membro do canal, tem um link aqui embaixo, tem um botão também embaixo do vídeo. Dá uma força, mas um dia pequeno, mensal, e vai ajudar que eu continue fazendo o meu trabalho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Rafael e esse aqui é o canal da Ninja Castão Cars. Muito obrigado. E sigam o Instagram da Ninja Castão Cars para acompanhar o dia a dia aqui da oficina. Ninja!